Ô Rolando, pra começar como? Hã? Eu vou começar tipo que nem o livro começa, tá ligado? Vou começar falando, vou chamar as musas. Já tá gravando? Tá. Demorou então. Canta para mim, ó musa, o varão industrioso que depois de haver saqueado a cidadela sagrada de Troide, vagueou errante por inúmeras regiões, visitou cidades e conheceu o espírito de tantos homens. O varão que sobre o mar sofreu em seu íntimo tormentos sem conta, lutando por sua vida e pelo regresso de seus companheiros. Mas, ai, nem assim logrou satisfazer seu desejo de salvá-los. Permaneceram, em consequência da sua cegueira, os insensatos que devoraram os bois de Hélio Imperium, o qual os privou do dia do regresso. Deusa, filha de Zeus, conta-nos a nós também algumas dessas façanhas, começando onde quiseres. Bom, beleza então galera, agora que as musas estão aqui no estúdio nós podemos começar. Hoje nós vamos falar sobre a Odisseia. A Odisseia é a segunda obra atribuída a Homero, como continuação da Ilíada. Ela conta a história de Odisseu, ou Ulisses, herói da guerra de Troia e o mais inteligente dos gregos, em sua jornada rumo ao lar. A premissa é simples e a tarefa é pequena, a princípio. Veja, a rota que sai de Troia, na Ásia Menor, ou de Turquia, e vai até Ítaca, na Grécia, não é lá tão espetacular. Segundo o Google Maps, é coisa de 24 horas de carro. Mas o problema é que Odisseu já estava destinado a ficar longe de casa por muitos anos, mesmo antes da guerra de Troia. E como todo mundo que curte mitologia grega sabe, do destino ninguém foge. Então, somando a guerra de Troia com a jornada da Odisseia, Ulisses demorou coisa de 20 anos para voltar para casa. Mas, por que isso? Bom, vamos voltar para o livro. A Odisseia começa mais ou menos no sétimo ano de viagem de Odisseu, que, a essa altura, está preso em uma ilha paradisíaca, junto com uma deusa barra ninfa do mar e sua amante, chamada Calypso. Ainda que essa não fosse, digamos, a pior situação possível para se estar, nosso herói estava bem triste. A questão toda é que, ainda que Calypso fosse uma deusa absurdamente gata, apaixonada por ele, o lugar do Odisseu era Ítaca, com sua esposa, Penélope, e seu filho, Telemaco, que era bebê quando ele partiu, e a essa altura era Geradu. Olha só o texto. Confrange-se-me, porém, o coração, ao lembrar do prudente Ulisses, esse infeliz que há tanto tempo sofre, longe de seus entes queridos, numa ilha circundada pelas ondas que emerge do meio do oceano. A ilha é coberta de árvores, e lá reside uma deusa, filha de Atlas, desse espírito malévolo que conhece os abismos de todo o mar, e sustenta sozinho as potentes colunas que separam a terra do céu. Sua filha retém cativo o infeliz que se desfaz em lamentos, de contínuo empenhada em seduzi-lo com expressões de ternura e de lisonja, no intuito de levá-lo a se esquecer de Ítaca. Ainda que essa epopeia exalte o poder de adaptação dos gregos, ela também assegura a importância de entender qual é o seu lugar no mundo. Tipo, na condição de mortal, o lugar de Odisseu não é com Calypso, e ele sabe muito bem disso. Enfim, enquanto isso, lá em sua ilha, diversas pessoas estão tentando casar com sua esposa e usurpar seu trono, coisa que Telemaco e Penélope estão tentando evitar. Então eles descobrem, com a ajuda de Atena, que Odisseu está vivo. Telemaco, inclusive, pega um barco e vai atrás dele. Eles sabem que Odisseu vai voltar, afinal, o cara é um herói. Lembrando que o herói grego não é um cara perfeito, mas sim um sujeito dotado de um atributo extraordinário, que é definitivamente o caso de Odisseu. Odisseu, cuja característica heróica é Metis, que é tipo sagacidade ou inteligência, eventualmente ia dar seu jeito de voltar para casa. Vale lembrar que ele foi, inclusive, o responsável pela vitória dos gregos em Troia, com a ideia do cavalo. Aliás, nesse momento, vale nos perguntarmos por que um cara tão brilhante quanto Odisseu foi se meter em tanto problema? Bom, malandragem não é sabedoria, e Odisseu, ainda que fosse herói, não era um deus. E o que o leva a seus problemas é o mal que persegue muitos gênios, a arrogância. Em especial, a arrogância diante dos deuses, e o cara afogou com Poseidon. Beleza então, lá está ele, chorando na praia. Atena, que adorava Odisseu, afinal, ela era deus da estratégia, fala para Zeus ajudar o cara. Zeus manda Hermes, o mensageiro dos deuses, falar com Calypso para libertar o cara. Ela estava bem chateada, porque Odisseu estava recusando a imortalidade que ela tinha oferecido em troca do seu amor, mas acaba concordando em fazer uma jangada para o cara. Pronto a jangada, eles fazem amor mais uma vez, e Calypso dá umas dicas para a sua jornada e ele parte. Mas Poseidon acaba fundando a jangada do Odisseu e voltam às penúrias. Depois do náufrago, ele chega ao país dos Feácios, onde rolam várias paradas. Esse ponto da história diz bastante sobre a educação de visitantes e de quem os recebe, algo bastante fundamental para os gregos, além dos jogos e da competitividade desse povo. Ah, Homero também acaba puxando sardinha para os Aedos e conta a história da traição de Efesto por Afrodite com Ares. Aí chega o Odisseu e ele começa a contar as histórias de como é que foi parar lá. Perceba, nesse ponto ele estava no sétimo ano dos dez de Aventuras. Então galera, por uma questão de praticidade, a gente vai contar de maneira bem resumida, porque o Homero ele conta todas as histórias de forma hiper detalhada, e tão tipo, ia ser impossível a gente se aprofundar muito assim na narrativa. Mas é isso, vamos continuar. Odisseu começa a contar a sua história logo depois de ele e seus companheiros partirem de Troia. Na primeira parada, eles aportam em uma cidade aliada aos Troianos, que ficava na região da Trácia. Então eles chegam lá e saqueiam e matam e fazem festa até a hora que chegam reforços e botam eles para correr, chegando a matar uma boa parte da tripulação do processo. Em seguida, velejam por nove dias até chegar na terra dos comedores de Lótus, onde eles se esqueciam de tudo e ficavam tipo num vórtex bizarro. E lá, Odisseu dá uma de motorista da vez e tira os locão da festa. A parada seguinte é, provavelmente, a mais famosa de todas, a terra dos Ciclopes. Ciclopes eram homens gigantes e trogloditas de um olho só, que viviam de pastorar cabras. Odisseu e seus colegas chegaram os avisados, encontraram uma caverna cheia de queijo e cabra, que eles comeram, claro. Entretanto, a caverna tinha um dono, que era o Ciclope Polifermo, filho de Poseidon. Ele, então, fecha a entrada da caverna e devora um dos gregos e depois vai dormir. Odisseu se vê diante de um imenso problema, porque o Ciclope era o único capaz de abrir a caverna. Então, ele não poderia ser morto. Mas, se continuasse vivo, devoraria todos os gregos. Então, ele bola um plano. Ele pega o vinho que tinha disponível e oferece para Polifermo, que fica bêbado. O Ciclope agradece e pergunta o nome desse sujeito, que arrumou o vinho. Odisseu diz chamar-se ninguém. Polifermo, então, abaixa a guarda e dorme. Em seguida, Odisseu chega sorrateiramente e fura o único olho do Ciclope, deixando-lhe cego. O gigante, assustado, abre a caverna e está gritando Ninguém me cegou, ninguém me cegou, permitindo a fuga dos gregos. E, de saída, ainda lá do barco, Odisseu se apresenta para o Ciclope, tirando o saldo da cara dele. Lembrando que Poseidon já não gostava de seu e era pai de Polifermo. Daí, eles foram para a próxima parada, que é a terra de Éolo, onde Odisseu descola um saco que guarda os ventos que poderiam atrapalhar a viagem, mas cuja única regra era não abrir. Só que, um de seus colegas acaba fazendo justamente isso, provocando uma tormenta imensa que os leva de volta para Éolo. Só que, dessa vez, eles ficam sem ajuda em razão da cretinice. E daí foram mais sete dias de viagem e chegaram em uma ilha habitada por um povo carnibal, os Lestrigões, onde encontram diversos problemas que acarretam a morte de mais membros da tripulação. Em seguida, desfalcados, feridos e em luto, chegam à ilha onde ficava uma divindade chamada Circe, a ilha de Eia. Circe, que era poderosa em feitiçaria, transforma a parte da tripulação que já estava bem defasada em porcos. Só que, um deles escapa, fala com Odisseu, que fala com Hermes, que fala com Circe, que devolve a forma humana para eles. E depois disso, Circe e Odisseu acabam se curtindo e ficando de rolo mais ou menos por um ano, até que chega a hora de ir embora e partir para a morada de Hades, onde pretendem falar com o adivinho Tiresias. Tiresias, para quem não sabe, é o adivinho mais requisitado de toda a mitologia grega. E além de tudo, ele é sábio e tudo mais. Ah, detalhe, gente, no dia de vazar da ilha de Eia, morre mais um da tripulação, o piloto, que acaba caindo de um precipício. Beleza, aí os caras viajam e tal, e aí quando eles chegam nos domínios de Hades, trombam uma galera. É o Penor, que foi o piloto que caiu do barranco, Tiresias, o adivinho que eles querem encontrar desde o começo, Agamemnon, o líder dos gregos na Guerra de Troia, Aquiles, que dispensa apresentações, e Ajax, um guerreiro que ressentia bastante Ulisses, entre outros heróis diversos. Esse é um momento bem reflexivo na narrativa, relembrando o passado e tomando a morte com o objeto, que é bastante recorrente na narrativa heróica. Odisseu faz então uma parada na ilha de Circe, logo depois de sair do Hades, para prestar as honras fúnebres ao corpo de Alpenor, outra coisa bastante relevante para os helenos. De saída, Circe os alerta dos perigos que virão a seguir. O próximo episódio também é famoso. O encontro com as sereias, ou sirenas, mulheres pássaros, de canto sedutor e assassino. As sereias daqui, como podemos perceber, não tem lá muito a ver com as mulheres peixe, que estamos acostumados, mas dividem o poder de encantar os marinheiros e levá-los à morte. Para escapar do canto das sereias, Odisseu colocou cera nos ouvidos dos marinheiros, tornando-os imunes. E ele, que queria muito conhecer o tal do canto das sereias, se amarrou no mastro do navio, e ficou sofrendo, mas tornou-se o único homem vivo a escutá-las cantar. E daí, deu tipo tudo certo, e eles passaram, certo? Logo em seguida disso, rola uma série de eventos bem negativos para Odisseu e seus homens. O último deles, tendo a ver com dois bois mágicos, que eles arrumaram numa das paradas. Tem quem os chama de vacas de hélio, ou de bois de hélio. Enfim, eles eram sagrados e bois. E tipo, não poderiam ser usados para alimentação, mas acabaram o sobremesso do navio, eles acabaram virando churrasco enquanto Odisseu dormiu. E isso desencadeou a fúria de Zeus, que invocou uma tempestade e em represália lançou tipo um raio, matando todo mundo do barco exceto Odisseu. E nessa hora acabou a tripulação. E depois disso, ele fica nove dias na deriva, até chegar na ilha de Calipso, onde inicia a história do livro. Nesse ponto, Odisseu para de contar seus relatos, amarrando toda a história. Depois disso, nosso herói, ele deixa a ilha dos Feaces e é levado para Ítaca, enquanto dorme, exaurido de sua imensa jornada. Então, chegando lá, eles deixam ele ainda em sono profundo, com um monte de presente e vão embora. Mas os Feaces acabam se ferrando na volta, porque Poseidon ainda não gostava de Odisseu. Atena, então, aparece e depois de uma certa enrolação, revela-se Odisseu e explica que ele chegou à sua terra natal que, antes de fazer qualquer coisa, é para ele se encontrar com o porqueiro de Eumeu e se disfarçar de mendigo. E ela também faz umas magias para ele ficar esquisito. Aí ela pega e explica para ele a situação que a gente falou no começo do vídeo, das ameaças que Penélope e Telemaco estavam sofrendo. Feito isso, ele esconde suas paradas numa gruta onde ele costumava orar para as ninfas naiades e Atena lacra a parada. Daí, ela foi buscar o Telemaco na Alacedemônia e Odisseu vai encontrar o porqueiro. Telemaco estava sob os cuidados de Menelau e Helena e volta sob bom presságio, rumo ao celeiro do porqueiro. O porqueiro vai avisar Penélope do retorno de que fica trocando ideia com Ulisses, disfarçado de mendigo. Enfim, Atena revela Ulisses, eles se reconhecem e armam um plano para rodar os pretendentes de Penélope, que estavam tentando tomar o reino todo. Os pretendentes ficam sabendo que o príncipe voltou e se preparam para o linchamento. Telemaco vai para o palácio e dá um jeito de avisar que o rei está chegando. Odisseu e o porqueiro chegam ao palácio e apenas Argus, o cachorro velho que hoje foi deixado para trás, conhece o dono. E daí ele fica na encolha e rolam vários vais e vens dignos de teatro até que, finalmente, ainda disfarçado, Odisseu convence Penélope a fazer uma competição entre os pretendentes com sua mão a prêmio. Daí, tem mais umas enrolações e tal envolvendo os deuses e os pretendentes e nosso herói e seu filho. Mas agora todas as peças já estão em lugar e o castigo está pronto. E de forma excessivamente astuciosa e complexa, pai e filho massacram todos os pretendentes. Em seguida, finalmente, ele e Penélope se encontram e ficam felizes e juntos e a paz volta a reinar em Ítaca como Odisseu de volta ao lar. E, bom, é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, comenta aqui embaixo e explica pra gente por que você não gostou. Se você tiver alguma sugestão, algum roteiro, uma matéria que você manja muito e você quer ensinar para as pessoas, você também pode mandar por e-mail pra gente no contato arroba canalrevisão.com.br Se você quiser ajudar de uma outra forma, um pouco mais direto, nós temos um financiamento coletivo que chama apoia.se barra canalrevisão e lá você consegue dar um pouco de ajuda financeira pra nós. Fora isso, agora o Revisão tem também um podcast que está linkado aqui na descrição pra você poder consumir Revisão em mais momentos da sua vida, quando você está no busão, quando você está indo trabalhar ou enfim, fazendo qualquer outra coisa do tipo. De resto, eu espero que vocês continuem gostando de nossos vídeos e eu espero que vocês continuem felizes com o nosso conteúdo e espero estar ensinando alguma coisa interessante para vocês. É isso galera, é nóis.